o pessoal capinando aqui o meu quintal matava grande muita chuva né nesse inverno o mato cresceu bastante aqui no fundo do quintal e dá uma limpada aqui ó mato aí até umas horas aí ó o tamanho que tá esse mato só trabalhando em outras coisas o mato aqui quase meu tamanho já é sério ainda uma capinada aí ainda uma capinada nesse mato o gado do lado de fora aqui aqui é o campo futebol e tem umas árvores que cresceram bastante aqui no fundo do quintal né aqueles pés de ninho né eu vou dar uma paudada vou ajeitar e aqui no fundo do quintal um matinho para capinar o matinho aqui é grande mas é muito bom de arrancar ele ó ó bem molinho ó ó ó e eu moro molinho de arrancar bem fácil de arrancar e olha tá comendo o meu mato aí ó e comer um pouquinho aqui ó meu rapaz pode comer achar era bom começo tudo em mostrar aqui onde eu já fiz aqui ó aqui a caneta né a caneta deixar ela aqui nessa parte aqui do escritório vou mostrar mais pra ali encapinando tudo aqui debaixo dessa mangueira né debaixo dessa mangueirona aqui que a sombra aqui é a vontade foi cortada bastante essa mangueira mas a sombra aqui é muito boa a sombra dela aqui vou ficar apinando aqui de pouquinho né porque quando o mato é muito grande do jeito que tá aqui a gente não pode partir pra cima que nem um maluco não né então só é até aqui falta esse pedaço esse pedacinho aqui ó até aqui tá feito até esse pedaço de cimento que tem aí que aí era uma construçãozinha que eu tinha feito aí depois eu botei abaixo e aqui tem o campo de futebol né tinha construído aqui um um negócio aqui pra vender umas coisas aqui nos nos dias né de jogo né mas a pandemia parou foi tudo aí foi obrigado eu parar com aquilo que eu pensava né uns planos que eu tinha aqui mas que agora pode ser que seja restabelecido né pronto aí tinha era aqui que tinha sido plantado só ficou os pés de mastruz ali uns pés de mastruz que restou aí a minha esposa aí que já capinou arrancou o feijão todinho né as galinhas comeram um bocado mas também nós comemos bastante é porque eu não mostrei aí né a colheita né do feijão ficou só naqueles vídeos mesmo lá mostrando já ele iniciando né aí eu acabei ficando devendo né mostrar um pouquinho da colheita aí mas foi retirado e aí e aí Amém. Vou continuar aqui a limpa do terreno pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo aí no canal. Valeu, um abraço. Fiquem todos com Deus. Faltando só passar o ciscador, mas agora tem que esperar a chuva diminuir. Aí o campo de futebol, né? Onde você viu o gado aí. Comecei a gravar esse vídeo aqui debaixo dessas árvores aí. Uma parte do mato foi botada aqui e a outra eu fui enterrando. E aí